Bom, hoje vamos agora fazer... Vou preparar o material para a promoção da Santo Ângelo. E eu ainda não sei exatamente como é, mas eu vou saber daqui a pouco. O Felipe está... E o Paulo deve gravar um solo dele que falta. Eu vou também gravar algumas partinhas de guitarra, mas coisa rápida porque eu estou voltando para Brasília para fazer dois shows lá e segunda-feira eu estou de volta aqui para finalizar minha parte. E os violões também que estão faltando. Eu estou comendo, tem picadinho aqui. Hoje eu não vou gravar a guitarra. Eu não sei o que eu vou gravar. Não, não, eu vou gravar a guitarra. Vou gravar a guitarra. Vou gravar a guitarra. É bom. Certo. 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 É isso, né? O dedinho vai demorar para entender, mas é isso. Quero só refazer umas frases só do da frente, umas frases muito chumélicas. É, tá louco. Tá horrível? Amor de Deus, tem até de uma foto, ó. Vamos ver se encaixa na música, né? Senão o trabalho todo que eu costumo é um baixo. Ah, agora tá bonito. Pô, ó. Crepe, crepe. Se você não gosta? É. Legal. É isso aí. Agora eu tô feliz. É, moleque. 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 Beleza. Super simples também. Um disco simples e direto, né? Sempre, né? particular uma coisa só. Meu, vou tocar isso aqui. Parece fácil ouvir uma ped liver苦. É, moleque. É, moleque. É, moleque. É the best color, né? Eu já fiz até o mais difícil, aquela parte do meio ali, meu? Crêêêê! Não, tem pra ir pra fazer o vivo, vou tal dele aqui. Ah, né, tu põe, né, na hora. É, tu tá chocando com a voz alguma coisa, põe aí de novo. É, esquece. Segunda ou na vinheta? É, na primeira vez. Vê? Você tem que continuar a sua vez. Nossa, não bate aí. É, tá aqui. Ficou esquisito. Em vez de ser já fiz, faz mil pontos agora. Você vai achar melhor. Vai, vai. Cara, tem tudo muito bacia. Tem tudo bacia. Descremete, né? Ah, vai. Isso... Que fechazão mesmo, pô. Beagle. O Dio morreu, eu vou parar de tocar, sabe? Pode arrumar o outro lado. Não, é verdade? É, vai ser uma coisa muito triste. Mas o Dio morreu, eu não parei, cara. Pra mim é muito forte a minha conexão. Não tenho como tocar mais. Não tenho mais motivo. Pra quê? Pra levar o legado dele pra tudo sempre. Ah, não gostei. Tá muito gordo, tá? É isso. Mais um dia a gente tá. Hoje o Paulo terminou tudo que ele tinha pra fazer. Já vai voltar lá pra Bacari. Em segunda-feira estamos de volta com o Marcelo Barbosa. Pra terminar os solos, os detalhes de guitarra. E também os violões. Isto feito aí eu começo a gravar o baixo. Já na semana que vem. E aí depois tem teclados, vozes, becles, coros e... E aí é mix. E é isso. Eu acho que tá muito legal, né? Que é a sua? Caralho. Inclusive eu tô filmando. Vá lá, tudo bem? Vá lá, tudo bem? Vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá, tudo bem? Vá lá, vá lá! Vá lá, vá lá. Música Parte por parte Você acha melhor fazer o menor ou em cima da música? Em cima da música, porque sai um pouquinho a guia tá saindo Tá Tá bem ocorrido em algumas partes, eu acho que é legal Senão fica muito Andy Sim Isso Então vamos lá Sem Alba Sem Alba Sem Alba Olha só Preciso de acertar aqui que eu vou tocar, isso aqui é um pouco mais alto Hã? Preciso de acertar um pouquinho mais alto Não, não, não Só que ele não me toca É, ele não me toca Um, dois, três, quatro Um... coach obviously , , , . . . . . Porque era uma arte fazer café. Cortamos então dois copos d'água para perder. Dois copos bem cheios, 250 ml. Duas colheres muito cheias de pôr de café. Fazemos sujeira já. Esse fogo está muito lento. Você queima sua mão, faz sujeira, atrapalha na cozinha, mas você tem o café de sorrinho. Agora só falta ele, tá bom. Mas essa corda, esse Si, eu acho que ele está meio amassado. Si amassado? É um Si de baixo, ele está na ponte e ele dá uma amassada. Se você tiver um Si amassado, se você tiver um Si amassado. Não dá um Si amassado pra mim. Se você tiver um Si amassado, se você tiver um Si amassado, já está na hora do outro. Não, não. Não, é esse acorde? É esse acorde, mas não é nessa posição aí. Eu estou vendo o seu dedo molado. Eu acho que o mesmo que é longo. Caralho, esse dedo aqui é longo. É, é longe. Eu não sabia não. Que cura. Parece que estamos mais perto. Eu sou muito amigo do Steve Morse. Não sei se você conhece. Sei, sei. Desenvolvemos uma amizade próxima e eu acabei pegando pelo osmose, uma certa facilidade de palhetar alternadamente entre cordas quando é uma palhetada por corda. Entendi. Tem duas ou três já me complicam um pouco, mas preciso conviver mais com ele pra pegar essa. Pode falar. Ah, cara. É, por isso que eu estava. Por isso que o dedinho está distante. Você nem arrasar, Edu. É, você também conhece o povo, né? Eu convivi uma semana com o Steve Morse, adquirei a faculdade, receber aqui as obras. Podem estar cuidados. É verdade, cara. E só é uma semana, né, Edu? Uma semaninha. Uma semaninha eu aprendi isso. É. 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 É, mas... Não é até onde? Agora também está branco demais. É. 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 Sem perguntas muito complexas aqui o anotou do campeonato e as minhas respostas serão um pouco vagas. É um pouco de louco, né? Você não precisa ser só perguntas e respostas mesmo. Finalmente você pode continuar, cool. Vai prometeu, vai provisando que a gente escolhe. Vamos pra. E aí E aí E aí Gostou, né? É, aí você tem que subir nessa série E aí E aí E aí E aí Carreto, carreto massa Pra mim tá feito com o outro Deixa eu ver Coberto com a galagem Única ou outra opção é fazer mais duas ou três Em vez de fazer um ponto ao vocal Não, cara, você não tá entendendo, tá feio Mas eu tô bem, cara Tenho... Tinha tentado melhorar, cara Isso é verdade, cara Legal, o som, né? Os papais estão com uma coleção De palestras Meio invejado Depois de duas Tá muito fácil Não, mas é assim Não vou tocar Vai ser Tá lembrado de comigo, né? Tá lembrado de comigo, né? Onde é? Tá lembrado de onde estava vindo Pra ver se combina com o outro É, tá lembrado de onde está Olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela morre. Aqui ficou, entendeu? Não, a questão é a porrada aqui mesmo. Eu vou tentar enfiar a mão, vai. Tudo bem, mas aí não tem essa nota aqui sona junto com ele, né? Acho que agora rolou. Feito o carreto, Edu? Olha só, o segundo tom douro, isso aí saiu esse dano. Então, essa parte, ó, isso aí a gente faz saindo só o baixo e depois o acorde ou já entra com o acorde inteiro aí? É, põe ela no metrônomo só que eu vou ter que fazer algumas vezes, porque ela é meio mandrake essa frase. Aí, essa frase ela entra o seguinte, no último acorde vai ver se quatro tempos dele é dois tempos dele e dois tempos da frase. É, põe ela no metrônomo só que eu vou ter que fazer. E um pouquinho de antes, porque papai também não... o dono da premonição ainda não é uma das faculdades. Posso ir ouvir daí? Papai tá cansado de ficar aqui um pouco. Terminamos, hein? Batamos violões e guitarras, agora vamos para os baixos, teclados e vozes. E era isso. A gente tá pegando. Agora é a minha vez. O Mibro Mibro. O Mibro Mibro. O Mibro Mibro. Legenda por Sônia Ruberti